Salve, salve, galera! Eu sou o Bruno Tite e esse é mais um videozão do nosso canal. Pessoal, seguinte, eu tive um probleminha, ainda estou tendo um probleminha, né? Com relação ao desbloqueio facial, né? Que é aquele desbloqueio, né? Aquela autenticação facial que todo banco pede quando você vai fazer uma transferência alta, né? Quando você vai ativar o banco no seu telefone de novo. No meu caso, né? Eu fui tentar ativar o Nubank, tá? E o que aconteceu? A câmera do meu iPhone, que é um iPhone 14 Pro Max, está ruim, né? Então, eu consigo desbloquear as funções do banco, consigo fazer tudo. Só que eu não consigo pegar simplesmente, mandar a foto, né? Que só tem a opção de botar com a câmera frontal, né? Não consigo mandar a foto com o meu iPhone por conta da câmera. E o que a gente vai resolver hoje, vocês vão aprender a como desativar isso e poder entrar na sua conta, né? Somente com a verificação que chega no seu e-mail. Beleza? Mas é muito importante que você pegue, deixe um likezão pra gente aí e aproveite e se inscreve aí se esse vídeo te ajudar. Beleza? Vamos lá, pessoal. Eu vou botar na tela pra vocês aqui do ladinho, tá? O seguinte, quando você acessar o seu aplicativo do Nubank, vai estar nessa tela aí, autorizar meu dispositivo, né? Logicamente, você está com um problema na sua câmera frontal, a sua câmera é muito ruimzinha, que você não consegue estar autorizando, né? Pegar a facial direito. O que você vai fazer? Você vai clicar nessa interrogaçãozinha do lado direito, tá? Aí vai aparecer esse problema aí, vai aparecer isso aí, ó. Entendimento do Nubank, processar pagamento, você vai clicar lá no final, outros, beleza? Lá no final, feito isso, né? Eu cliquei, mas não era pra clicar, vai entrar um atendente que é automático, mas eu não vou dar continuidade, né? Feito isso, você vai pegar e vai digitar a seguinte frase, tá? Você vai colocar aqui, ó. Retirar o reconhecimento facial. Minha câmera frontal está com problema. Alguns minutos depois, né? Eu creio que uns 10 minutinhos, vai vir um atendente, né? Entendi, Bruno, sua câmera frontal do celular está quebrada, né? Pode vir uma foto para autorizar o acesso às funções do aplicativo, né? Aí manda o telefone e tal, né? Aí vai vir um atendente falar com você. E o que vai acontecer? No final, o atendente, ele vai tentar pedir pra você desinstalar, instalar o aplicativo do Nubank. Tá? Então, não julguem ele, que é procedimento padrão, né? Vai te pedir isso. Você não vai fazer isso, logicamente. Sua câmera está ruim, não vai adiantar em nada. O que vai acontecer? Ele vai te mandar um papel, ele vai te mandar por e-mail um código, né? O que você vai fazer? Eu vou te dar um exemplo aqui, tá? Isso aí é no e-mail, beleza? No mesmo e-mail que tem a sua conta bancária. O que vai acontecer, pessoal? Ele vai te dar o código. Vamos supor que isso aqui é o código, né? E aqui é o seu documento. E você vai tirar uma fotinha assim, ó. Pra eles. Vai pedir uma outra pessoa pra tirar uma foto pra você, né? Pode ser com a câmera frontal, com a câmera traseira, enfim, né? Aí você vai mandar desse jeito pra eles, beleza? Feito isso, vai desativar o reconhecimento facial no seu aplicativo do Nubank, beleza? Bem simples, bem de boa. Qualquer duvidazinha aí, deixa nos comentários. E aproveita e segue nós aí. Valeu!